Fevereiro é mês de carnaval e o pessoal aqui da Fusuei resolveu cair de vez na folia. Tem cada look para homens e mulheres. É moda com preço especial. Quanto você acha que vale esse vestido? Acredita que custa só R$19,99? Olha só os looks que eu montei de blusinha e shorts por menos de R$50. Se você quiser saber o preço de algum produto que está vendo aí no vídeo, deixe nos comentários que eu te mando uma mensagem. Gente, rasteirinhas e sandálias da Beira Rio, só R$29,99. Ai, não é um show. Na Fusuei, moda tem preço justo em Valinhos e Vinhedo. Tchau, tchau.